Mãezinha no céu, Mãezinha querida, eu quero ter-me a toda a vida. Mãezinha no céu, Mãezinha querida, eu quero ter-me a toda a vida. Glória, 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 glória ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. 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 Eis-me aqui, sou criança que procura a mão Eis-me aqui, pequenino nos teus braços Dá-me hoje, teu amor, teu perdão, Senhor Guarda-me, pequenino, para ti Para ti E a vida não vai parar Vai como o vento Tens tudo a dar Não percas tempo Podes saber que vais chegar Onde Deus te levar E a vida não vai parar Vai como o vento Tens tudo a dar Não percas tempo Podes saber que vais chegar Onde Deus te levar Maravilhas fez em mim Minha alma canta de gozo Pois na minha pequenez Se de ti verão seus olhos E o santo e poderoso Espera hoje por meu sim Minha alma canta de gozo Maravilhas fez em mim Jesus, viva Minha rocha e salvação Bendito é o seu nome para sempre Jesus, viva Minha rocha e salvação Bendito é o seu nome para sempre Esse é Jesus Que fala o coração de todos nós Nos pede lealdade Nos pede que o sigamos É verdade Esse é Jesus Que inventa o amor Em teu coração Se a ti renuncias Toma-te a cruz para o acompanhares Esse é Jesus Com certeza do que procuro No teu olhar sei que vou encontrar Em ti eu vejo um porto seguro Um amigo com que posso contar Quero ver, quero ver Jesus E sentir Sentir a força da sua luz É guiar sempre o meu caminho Hoje sim eu nunca irei sozinho Voa bem mais alto Livre sem alfoge Sem prata nem ouro Aqui neste mundo Nesta vida que é campo Esconde um tesouro Bem-aventurados Os misericordiosos E os que são puros No seu coração Em cada passo Em cada gesto Confia em Deus Confia em Deus E eu acordo em mão Com Jesus Cristo Confia em Deus Quando vos injuriarem Quando vos perseguirem E mentindo disserem Todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque Será grande a vossa recompensa Nos céus Maria, sabias Que o teu bebê Iria andar sobre as águas Maria, sabias Que o teu bebê Veio salvar o mundo Tu sabias Que o teu bebê Trouxe uma nova esperança Que o marido Que nos entregas Entregou-te como nossa mãe E ando pela mão Com Jesus eu vou E sigo como a ovelha Que encontrou o pastor Guiado pela mão Com Jesus eu vou Aonde ele vai Guiado pela mão Com Jesus eu vou E sigo como a ovelha Que encontrou o pastor Guiado pela mão Com Jesus eu vou Aonde ele vai Tudo é do bem Toda honra e toda glória É teu a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do bem Se sou fraco e pecador Mas mais forte Eu e o Senhor Cada cura por amor Traz em ti essa alegria Que a todos contagia Mostra a tua brevura E parte para a aventura Só com a ação Surge a construção Faz a mudança No trigo certo Luta e avança Traz em ti essa alegria Que a todos contagia Mostra a tua brevura E parte para a aventura Só com a ação Surge a construção Faz a mudança No trigo certo Luta e avança Tu és minha vida Onde o Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade A tua palavra Eu caminhará Enquanto eu viveria Até quando tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Pois estás no meio de nós É Ele autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus tormentos Oh, 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 oh E ainda se vierem Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer-te chorar Mas Deus te quer sorrindo Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olha para a cruz Você é minha maior prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Foi por ti Foi por ti Foi por ti Só por ti Porque te amo Ninguém te ama Como eu Perdoa, Senhor O nosso dia A ausência De gestos Corajosos A fraqueza Dos atos Consentidos A vida Dos momentos Mal amados A ti Poder e glória A ti Honra e louvor A ti A majestade Ó Deus Para sempre Senhor A ti Me entrego Com todo o coração Eu nunca Fui tão sincero Não sei mais O que fazer Sem ti Eu não sei viver Ouve a minha oração Senhor Dá-me a tua mão Santo, santo, santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Santo, santo, santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Tomai, Senhor E recebei Toda a minha liberdade A minha memória E o meu entendimento Toda a minha vontade E tudo o que eu posso Vós modestes A vosso restito Recorda-te que prometi Estar contigo até o fim dos tempos Quem te fala É o mesmo de ontem Hoje e amanhã Olha para a cruz Nele provo o meu amor Por ti Confia em mim Corado e salvo serás Irmão Abre o teu coração Fala com Deus De amor que diz Tudo o que pedir Desconfere em oração Recebê-lo Ares Aqui estamos Jesus Aqui estamos Maria Pela fé sempre firmes Mostrando alegria Mostrando alegria Mostrando alegria Em quem são enraizados Buscando o seu perdão E no amor irmanado Permanecer Permanecer em mim Permanecer em mim Permanecer em mim Como vara separada Não pudés nada sem mim Permanecer em mim Permanecer em mim Permanecer em mim Como vara separada Não pudés nada sem mim Permanecer em mim Permanecer em mim Permanecer em mim Permanecer em mim Amém 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 Amém. 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 Este é o nosso espírito de amor. Vai ficar tudo bem. Força!